Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. O RPR11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 88,39. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 16,34%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,85%. Ou seja, ele está com 15% de desconto. E em razão desse desconto, isso é uma oportunidade? Isso é motivo para você comprar ou não? Vou falar os pontos de atenção do fundo, os possíveis riscos que ele tem lá dentro, e aí você decide se a oportunidade ou não. Ele vem sendo negociado com alta liquidez, com uma média de R$ 1,7 milhão por dia de negócios diários. E ele vem com uma variação positiva nos últimos 12 meses de 7,7%. No quesito de cotação, este é um fundo de base R$ 100. Quando ele veio a mercado, lá nos idos de 2020, era um momento que havia inflação disparada no Brasil, porque aqui já estava tendo os impactos da situação pandêmica. E aí, esse fundo, como nessa época ele entregava um dividendo muito alto, ele era cotado durante muito tempo sempre acima do seu valor. Então ele era cotado ali na faixa de R$ 120, R$ 140, durante um bom tempo ali, bem acima do R$ 120. E aí, lá mais ou menos entre setembro de 2022 e o final do ano de 2022, as suas cotas chegam ali próximos a R$ 100. E de lá para cá, o fundo vem meio que com tendência de queda, mas lateralizando. Então eles sofrem uma queda em abril de 2023, fica ali na casa de R$ 85, recupera-se próximo a R$ 100. Novamente ali no final do ano passado, o fundo encosta próximo a R$ 80, e agora ele está lateralizado nessa faixa de mais ou menos R$ 85. Mais abaixo aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vai ver o nome, a gente vai ver o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato híbrido, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório, e também sobre vacância, não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que tem 90 mil cotistas atualmente, mais de R$ 11.600.000 cotas emitidas, ele vale R$ 103, e a gente viu que ele está sendo negociado bem abaixo do que ele vale. E o seu valor de mercado é R$ 1.210.000.000 de valor. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de R$ 1,13. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações agora sobre o WildMed, aquilo que eu falei para vocês. Lá no início do fundo, esse fundo chegou a entregar yields altíssimos, de quase 2,5%, 2%, 1,5%. Então ele estava fazendo entregas bem agressivas. Como a inflação reduziu no período, e o fundo agora começa a enfrentar dificuldades, porque ele é um fundo de alto risco, agora você vê que o yield médio dele está bem menor. Ainda assim é um bom yield, mas é um yield bem menor. Então a gente vê que as últimas entregas, de 1,30%, 1,28%, 1,27%, então reduziu bastante, se levar em consideração todo aquele yield que ele estava entregando. E nominalmente a gente vê isso aqui na prática também. Então atualmente, vê que as entregas estão mais ou menos nessa casa de 1,10%, 1,11%, 1,10%, no dia 29 de fevereiro, eles pagaram no dia 14 de março, 1,13%. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter passado aqui a data de março para pagar em abril, e aí pode ser que já tenha sido anunciado o próximo dividendo. E mais abaixo aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. Aqui tem que observar duas situações. Primeiro ponto, o fundo ainda não tem 5 anos de existência, então ele perde esse período aqui de rentabilidade. E outro ponto a se observar é que esse fundo, ele está com 15% de depreciação. E ainda assim, ele vem com rentabilidade bem positiva. Então isso sim é um ponto de atenção, porque mesmo com toda a queda do fundo, nos últimos 5 anos, ele entregou quase 45% de rentabilidade, superando bem próximo do CDI, só que ele tem vários meses de desvantagem. Está bem acima da inflação do período, bem acima do IFIX do período, e abaixo do índice de dividendos das ações. Mas o ponto é, apesar de todo o risco do fundo, ele vem entregando uma boa performance, levando em conta também que o fundo está depreciado, atualmente é negociado abaixo do que eleitoricamente ele vale. Então pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês uma forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, considere fazer uma doação para o PIX do canal. Como o investe.com.br Qualquer doação é muito bem-vinda. Todos os nossos canais contam com o clube de membros. Vá nos nossos canais e torne-se membro. A partir de R$10 por dia, R$2,99 por mês, você vai nos ajudar imensamente. Você se tornando membro, além de nos apoiar, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com quase duas semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo fechado do Telegram. Além do mais, quem é membro tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha é super completinha. Ela vai te ajudar e muito você a organizar os seus ativos e na sua declaração de imposto de renda. Compre a planilha e nos apoie, porque é um ótimo produto, barato e acessível. E, de novo, você vai estar apoiando financeiramente a gente. Por fim, nós temos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo bastante agregador. Compre, porque são produtos baratos, acessíveis e que vai te ajudar imensamente, além de você ajudar o canal financeiramente. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial. E aí, um ponto que eu tenho de reclamação é o seguinte. Apesar de esse relatório ser de janeiro, com informações aqui de fevereiro, eu estou gravando o vídeo no finalzinho de março. Então, eu acho que a gestora está começando a pisar na bola com demora na entrega do relatório. Eu vejo isso aqui de forma bem negativa. É um fundo que eu gosto. Eu gosto da gestora, mas, na minha humilde opinião, eles estão pisando na bola nesse sentido aí. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, as taxas deles. 0,25 de administração, 0,95 de gestão e mais 20% de performance. Se bater IPCA mais 7, depois a gente vai ver quanto isso vem impactando os resultados do fundo. Aqui a gestão fala sobre as suas situações de forma bem superficial, que a gestão permanece com foco inteiramente no término das obras e operação. Por que eles estão focando em terminar obras? Porque o risco de obra impacta diretamente se tiver algum problema no meio do caminho. Uma coisa é ele ir lá e pegar como garantia um imóvel totalmente pronto, outra coisa é ele pegar um imóvel que não terminou. Porque aí depois, para ter que terminar, isso tudo impacta. Eles estão focando em finalizar as obras dos seus ativos e eles têm mostrado uma evolução, um ponto positivo de alguns ativos que estavam com problema. Isso aqui a gente vai ver depois, mais à frente no relatório, com mais detalhes. Então eles falam, o cronograma para o primeiro semestre de 2024 segue o término das obras das operações. Barbosa, Gester, Pardini, Nilo, para o terceiro tri de 2024 das operações de Paulo e Riacho Doce. Dessa forma, as operações que o fundo possui um portfólio restariam as operações com risco de equity, que tiveram um ritmo reduzido propositalmente. Além das obras dos empreendimentos, os sedentes dos FDICs Residence. De forma geral, a carteira permanece com performance de arrecadação satisfatória, com melhora na condição de crédito das operações, Imogia e Lago das Colinas. Depois, novamente, a gente vai ver isso com detalhes. Aqui abaixo, eles falam um pouco da situação macro, essa parte eu vou pular para vocês. E ele traz alguns destaques. Então a gente vê o valor de mercado, de 1 bilhão e 66 mil, mas o fundo vale mais de 1 bilhão e 200. Os dividendos entregues, então está desatualizado, nem está o dividendo de 1.13. O número de cotistas do fundo veio reduzindo. E aqui ele mostra as compras, integralizou. Ele fez mais algumas posições aqui, à medida que ele vai recebendo os seus CRIs, porque aqui quando ele recebe uma parcela de CRI, parte dessa parcela é os juros, que ele distribui para a gente, e outra parte aqui é parte do principal. E aí esse aqui ele reinveste no fundo. Então, com esses gastos, ele tem recomprado esses ativos aqui e também essas debêntures aí. E aí o fundo já vem avisando há bastante tempo que eles têm um pipeline de 240 milhões aí, já entre aspas, pré-negociado. Então, assim que essa cota do fundo conseguir chegar próximo ao seu valor patrimonial ali, com certeza eles lançam emissão aí. Então pode ter certeza que eles devem lançar emissão em breve. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Em janeiro, o fundo teve uma arrecadação de 14 milhões, tendo que desse valor, os juros representaram 9 milhões e 200, a atualização dos CRIs, 2 milhões e 800. Veja que em outros períodos em que a inflação estava muito mais alta, quando chegou a arrecadar 16 milhões, 17 milhões, note que a parcela aqui de atualização monetária era bem maior, mais assim, chegando a ser o dobro. Então, nesses momentos de inflação baixa, isso também afeta a possibilidade de distribuição do fundo. Ele recebeu mais 2 milhões de outras receitas e teve umas despesas totais de 1 milhão. Eu vou fazer o cálculo baseado nas despesas da LTM aqui, que são dos últimos 12 meses. Então, nos últimos 12 meses, o fundo teve como despesas aqui, 2 milhões e 700 de administração, 10 milhões aí de gestão e outras despesas aqui, 828 mil. Eu vou considerar tudo, porque pode ser que aqui esteja também a performance. Então, gastou 13 milhões, que provavelmente foi para o bolso da gestão, e ele recebeu aí 188 milhões. Então, vamos ver na prática o que as despesas do fundo representam frente às suas receitas. 13, 822 vezes 100, dividido por 188.144. Então, as despesas estão na casa ali de 7.34%, totalmente tranquilo e aceitável na minha humilde opinião. Aqui ele fala o seguinte, que o fundo apresentou um resultado de 1,40. Dentro desse valor, 15 centavos não foi concretizado em caixa. Então, aqui é só como se fosse juros acruados. E aí o resultado ficou em 1,25. Após os descontos, o fundo teve capacidade de distribuir 1,10. O fundo apresenta resultado acumulado em seus papéis de 36 centavos, que podem ser distribuídos caso isso aqui transite pelo kite. Então, são resultados acruados de juros. Em algum momento, isso aqui tende a ser recebido no futuro. Aqui ele fala sobre rentabilidade, que eu sempre costumo pular. Essa parte, para mim, eu não costumo tratar aqui. E aqui a gente vê um ponto, sim, sobre principalmente o número de cotistas. Como o fundo começou a ter depreciação nas cotas, ele vinha numa crescente ali, chegando a quase 94 mil cotistas, mas reduziu o número de cotistas atualmente nessa faixa de quase 90 mil. Mas é normal, porque em momentos que o fundo está distribuindo mais, ou está em alta, vai chegando mais gente. Em momentos que as cotas começam a cair e tal, também muita gente pula fora do barco. E aqui ele mostra a evolução do seu patrimônio e as captações. A cada nova captação, quanto o patrimônio foi crescendo, e agora já vem algum tempo com dificuldade de captar, principalmente em razão da depreciação das suas cotas. E o fundo já chegou a estar presente em 15 estados distintos, hoje está em 14, e já chegou a ter quase 40 operações distintas, hoje estão 37 operações distintas. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, ver os pontos de risco, de atenção, que tem que se observar, antes da gente ver isso, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuita ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, apoie de forma gratuita. Simplesmente deixe um like no vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí para nós o que você acha a respeito desse fundo imobiliário. Você tem ele no seu portfólio? Você entende internamente os riscos que esse fundo possui? Vai ver já já alguns pontos de atenção que a gestão traz sobre alguns devedores. Nós vamos ver o portfólio, vamos ver concentração. Já já a gente vai ver sobre isso. Comenta o que você acha a respeito desse fundo. Eu tenho, sou cotista do fundo, mas eu faço algumas críticas a esses pontos. Entendo os riscos. Acho que dificilmente com esse fundo aqui vai ocorrer a catástrofe que ocorreu lá com o HCTR, Versailles, Deva, porque eu vejo que eles são infinitamente menos concentrados. Eles não têm essas duplicidades de duas pontas. Eles estão como credor e devedor ao mesmo tempo e tal. Então eu vejo que tem grande chance de não dar tão errado igual o deu lá. Então eu sei dos riscos, sei que é um fundo arriscado, mas já já eu vou mostrar para vocês que tem muito risco envolvido nesse fundo. Então se você for se posicionar, pense, se posicione também com uma gestão de risco. Não faça grande parte do seu portfólio nele para você não se arrepender futuramente. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amufi Infra, e a gente está tentando chegar a mil inscritos para monetizar o canal. Já contamos com 565. Vá ao canal e se inscreva e nos ajude a chegar nessa meta. Todos os nossos canais, eles estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Eu vou dar um zoom aqui nessa parte aqui agora, que é a parte de concentração dos seus devedores. Então, antigamente, até 10%, 12% eu achava totalmente normal. Mas tendo em visto tanto de inadimplência que a gente tem visto recentemente, eu hoje acho que o ideal é ficar abaixo de 7%, 6%, 8%. Então, assim, essa debênture prima, ela representa ali 10% do portfólio. Esse fundo, quando eu comecei a investir, tinha devedores deles que representavam mais de 20%, 20 e tantos por cento do portfólio. Só que ele vinha num bom momento de captação e eu esperava que acontecesse o que aconteceu, de ele diluir bastante os seus devedores, tá? Mas tem sempre que ficar de olho, porque 10% é muita coisa. Se esse prima aqui der problema, pode impactar muitas receitas do fundo, né? E aí, os demais devedores aí, ó, Residence, 9,8%, Lagoa Quente, 7,2%, estão bem pulverizados na base aí, né? Mas é sempre importante observar essas concentrações, porque se der problema, né? Pode afetar bastante o fundo. Então, o fundo tem 92% do seu portfólio alocado, ele vai ter uma parte ali em caixa, depois a gente vai ver isso com mais detalhes, né? E aqui ele traz os pontos de atenção. Eu não vou ler todos aqui pra vocês, tá? Mas eu recomendo que se você tem esse ativo, quer ter esse ativo, leia essa parte, ó. A gestora tá sendo totalmente transparente com os cotistas. Se amanhã aparecer alguma coisa, você não pode dizer que foi pego de surpresa, que não sabia que tava acontecendo alguma coisa. Então, ó, esse Imogia, o fundo investiu 4 milhões, ó. Isso representa 0,3% do PL, ou seja, é irrisório. E isso tá com LTV aqui de 52%, ou seja, tem uma ótima garantia aqui que foi dada pro fundo. E a razão PMT tá baixa. Então, essa razão PMT aqui, o ideal é que esse fluxo aqui seja acima de 100%. Aí ele fala, ó, a operação teve um aumento na arrecadação e está cada vez mais próximo de chegar à razão de 100%. Como a carteira possui uma cauda relevante, novas vendas feitas após o início da operação, que tem prazo maior que o prazo, está sendo feita uma adequação na curva para sincronizar com a curva da carteira, o que vai deixar o CRI mais saudável. Então, eles estão falando alguns pontos de atenção e o que eles têm feito aí pra corrigir, pra tentar, né, fazer trabalhos e tal. Então, aqui ele fala, alguns ativos que eles estão, ó, com atenção. Então, esse Residence, que eles até falaram recentemente, na Bilek, esse Cristal Residence. Então, eles estão falando um por um os ativos aí do seu portfólio. Eu sugiro que você pause o vídeo aqui e dê uma olhada nesses devedores, que são pontos de atenção do fundo. Aqui a gente vê como é que está a carteira do fundo hoje. Isso foi um ponto que me decepcionou um pouco. Quando eu investi nesse fundo, o core dele era loteamento. E aí, infelizmente, o fundo começou a ter posição superior de multipropriedade. 30% do fundo hoje é multipropriedade, 22% é loteamento. E isso aqui, querendo ou não, traz risco, sim, para as operações, né? Então, eu gostava quando o fundo tinha um percentual alto em loteamento. Mas, aguardemos para ver como é que vai ser a posição futura. Aqui a gente vê que o fundo tem uma certa diversificação geográfica, né? Não está em todas as regiões do país, mas já está bem pulverizado em diversas regiões do país. E aqui, aquilo que eu falei para vocês. Atualmente, a imensa maioria do portfólio é indexada em IPCA, 84%. E tem um pezinho ali em GPM e CDI. Taxas altas, né? Taxas caras. E saiba vocês, IPCA mais 13 é alto risco. Então, se ele tem alto retorno, pode também ter problema de inadimplência, problema de calote. GPM mais 11, CDI mais 10. Então, são taxas totalmente altas, ou seja, que trazem alto risco para o fundo. E aqui a gente vê um ponto interessante, que é o quanto das obras, o andamento dessas obras do fundo. Então, boa parte aí já está com 100% de obras realizadas. Lógico que tem que ter as vendas ainda, mas isso aqui já é um ponto que, pelo menos, o risco de obra aqui foi mitigado. E ele também tem um percentual alto, que está com bom encaminhamento das obras, né? Então, daqui para cá, são pontos aí que ele está em uma fase mais inicial das obras. Mas, ainda assim, não vejo como sendo algo tão problemático. Então, o risco de obra do fundo é bem mitigado nesse sentido. Aqui eles trouxeram um gráfico novo, que não aparecia nos vídeos anteriores, né? O quanto que os devedores do fundo representam, né? Eles vão trazer, no mínimo, esse aqui, um centavo de dividendo. O quanto que ele representa da participação do PL do fundo. Então, se o fundo não recebesse, zerasse a inflação, tá? Ele receberia aqui, no mínimo, um real. É isso que ele explica aqui ao lado. Como eu já falei sobre essas tabelas aqui nos vídeos anteriores, né? Essas informações aqui nos vídeos anteriores. Dessa vez, eu vou pular. Mas, aqui ele explica, mais ou menos, como é que funciona. Como que ele receberia. Como é que foi os recebimentos do último mês, né? Referente aqui a janeiro, que ele fala. Uma coisa que você pauta o vídeo e dá uma olhada aqui com atenção. E, aqui abaixo, a gente vê os ativos do fundo. Note que, da página 14 até o final do relatório, basicamente, aqui, é a gestão trazendo um detalhamento dos devedores. Essa é uma das partes que eu acho que quase ninguém vem cá e dá uma olhada. Mas, uma das partes mais importantes, se você tomar a decisão de investir em um ativo. E, aqui, você vai entender, pelo menos, minimamente, superficialmente, o que é. O que é essa atmosfera? Isso aqui é um residencial vertical, está vendo que são prédios? Fica lá em Ubatuba, São Paulo. Um VGV, que significa o quanto que vai ser as vendas gerais dos imóveis. É de 34 milhões. O fundo emprestou uma taxa de PCA mais 11. Eles pagam mensal. E foi 40 milhões aí, né? Quais são as garantias que foram dadas? Exceção fiduciária de recebíveis de apartamentos vendidos. Alienação fiduciária das cotas de SPE. Fundo de obra, fundo de reserva. E aval dos sócios aí. Então, são as garantias que foram dadas. Então, aqui, a gente vê um por um dos devedores do fundo. Eu sugiro que, se você tiver interesse de investir nesse fundo, antes, dê uma lida aí em todos esses devedores para você entender minimamente os riscos que você vai estar enfrentando ao decidir se posicionar nesses ativos, tá? Afinal de contas, está colocando o seu dinheiro a risco. Então, entenda minimamente em que é que o fundo investe, os riscos ali envolvidos, tá? Porque é importante para você. Eu sou cotista do fundo, mas eu sei desses riscos que o fundo carrega aqui. Além do mais, a minha posição é totalmente mitigada. Eu não tenho alta exposição em um único devedor, em um único fundo, em um único ativo. Então, eu estou totalmente tranquilo com a minha posição. Mas, de novo, eu estou ciente que pode ter cagado aqui, pode ter inadimplência, falta de pagamento, pode ter calote, enfim. Eu estou ciente e estou tranquilo caso alguma coisa aconteça. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Muito obrigado. Vá ao canal Mudicas, compre os nossos e-books e nos apoie financeiramente. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Um bom dia, 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 um bom dia. E aí